DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM DINGOM BEL Me apresenta o BQ, ou o seu papai noel Seu presente é pirata e ela caiu no céu Cinco eitavo, cantando as ruas, cinco eitavo, cantando o meu DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL Sou o seu papai noel, seu presente é pirata e ela caiu no céu DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL Sou o seu papai noel, seu presente é pirata e ela caiu no céu Cinco eitavo, cêta chuca, cinquenta por cento mel DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL Meu presente é pirata e ela caiu no céu Cinco eitavo, cêta chuca, cinquenta por cento mel DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL Passa o livro que comigo, viu que o tê-teu é cruel Cinco eitavo, cêta chuca, cinquenta por cento mel DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL DINGOM BEL, DINGOM BEL DINGOM BEL, DINGOM BEL, DINGOM BEL DINGOM BEL, DINGOM BEL